Tudo começou com o ator do Greg, do Todo Mundo Odeia o Cris. Se você não conhece Todo Mundo Odeia o Cris, que mundo você viu? Gostou essa foto nas redes sociais, com uma camiseta dizendo Eu sou famoso no Brasil. E, mano, isso aqui repercutiu tanto. E, cara, além da foto ter quase 200 mil comentários, a galera começou a fazer campanha pra que ele tivesse mais seguidores que o Cris. Corrigindo, a foto dele já tá com 3.6 milhões de curtidas. Porque, digamos, que a relação do Cris com o Brasil já não é muito boa. Por causa de umas falas aí, a galera ficava comentando coisa da série nas fotos dele. Ele ficava meio bolado e agora ele não gosta do Brasil. Já o Greg virou um ícone amado no país. E isso tá repercutindo aqui nos Estados Unidos. Porque os americanos, eles estão de cara que em menos de 5 dias o Greg tá com 2.7 milhões de seguidores. E passou e disparou na frente do Cris. Não, atualizando, 6, indo pra 6 milhões de seguidores, cara. 6 milhões, passou assim, disparado do ator do Cris. Mostrando o poder que o brasileiro tem quando resolve unir forças. Greg, a gente te ama. Cara, muito legal, isso reflete muita coisa. Pô, Biologo Henrique, peraí, mas você não vai falar de bicho hoje? Não, mas eu vou falar de uma coisa que acontece comigo o tempo inteiro, tá? E eu acho isso muito importante para os influenciadores. Veja, eu, por exemplo, nunca tive a menor pretensão de dando aula chegar onde cheguei. Tô indo para 6 milhões de seguidores também, no total das minhas redes sociais. Mas, cara, eu nunca imaginei que dar aula pudesse ser algo que no Brasil fizesse sucesso. Porque, afinal de contas, cara, o professor, a gente sabe, nunca é bem visto em lugar nenhum. Porém, cara, comigo tem sido bastante diferente. Fui para São Paulo, no show de rock, as pessoas me reconheceram. A banda de rock parou, a banda, e começou, e fez uma homenagem, e tocou uma música para mim. Onde eu ia, e nas ruas, as pessoas me paravam. Aliás, vai no meu Instagram para você ver a quantidade de pessoas que me param nas ruas. E eu faço muita questão. Muita questão de falar com todo mundo. Eu paro, tiro foto com todo mundo, e isso é muito legal. Porque ao contrário de uma influência, de um famoso e tal, que as pessoas vêm, tiram uma foto e vão embora, comigo acontece uma coisa muito diferente. As pessoas param, me abraçam e me agradecem. Agradecem por ter aprendido alguma coisa. Nossa, isso é muito emocionante para mim. É uma fase da minha vida que eu estou vivendo que eu nunca esperei acontecer. Eu sempre dei aula por dar aula. Sempre que alguém conversa comigo, eu tenho algo para ensinar. Mas nunca esperei agradecimento por isso. Mas eu tenho tido agradecimento tanto das crianças, quanto dos adultos, dos idosos. Todo mundo me abraça e fala, cara, muito obrigado. Eu matava os bichos, agora eu não mato mais. Cara, graças a você eu perdi o medo. Graças a você eu aprendi muita coisa. Graças a você eu estou ensinando também. Isso para mim é o máximo. Para o professor, a melhor coisa que tem é ver o seu aluno indo para a faculdade. E quando alguém me diz, Henrique, eu queria ser igual a você, eu respondo. Eu nunca dei aula para que você seja igual a mim. Sempre para que você seja melhor do que eu. E vai ser, porque é assim que a gente funciona. Subindo no ombro de gigantes. E quando as pessoas me param na rua, eu faço questão de parar, falar, saber da vida da pessoa, como é que ela está, como é que está a família. Desejar boa sorte, felicidade e muito sucesso na vida. E eu faço isso para todos os meus seguidores com muito carinho. Porque eu jamais esperei estar onde eu estou agora. Isso vale para todos os meus seguidores. Inclusive aqueles nos quais eu não consigo ver. Você que está me vendo só pela telinha. Você que é de outro país. Nossa, meu irmão, Angola, Moçambique. Moçambique então faz a festa nos canais. Toda hora tem alguém de Moçambique. Manda um abraço aqui para alguém de Moçambique. Inclusive eu fui numa TV em Moçambique. E foi muito legal falar com o pessoal de Moçambique. Então Moçambique, Paraguai, Uruguai, Argentina, México, Portugal, cara. Até Timor-Leste tem a galera que me assiste. E eu agradeço a cada um deles. Sobre o ator que fez Todo Mundo Odeia o Cris. Eu, há muito tempo atrás, já tinha visto umas reportagens dele falando dos brasileiros. Eu achei um pouco pedante da parte dele. Não é porque ele não conseguia ler que ele ficava meio que menosprezando. Eu até entendia. Ele era um adolescente. Estava mudando. Ele tinha feito a série do Todo Mundo Odeia o Cris. De repente ele fez um outro filme. E ele não queria mais ser comparado com aquele ator da série de Todo Mundo Odeia o Cris. Entende? E para isso ele meio que precisava de, sei lá, bloquear os contatos. Ou ignorar os brasileiros. Porque afinal de contas, ele já era um ator famoso. Já estava fazendo outros filmes. E não queria ser lembrado apenas por uma série que ele fez. Ah, eu acho que é uma questão de imaturidade, talvez. Porém, cara, o cara que fez o ator do Greg se deu bem nessa onda. Ele simplesmente colocou uma camisa lá. Mais nada, sem a menor pretensão. Olha, eu sou famoso no Brasil. Eu acho que eu tenho que colocar uma camisa aqui também. Eu sou famoso em Portugal, famoso em Moçambique. Famoso nos Estados Unidos, porque tem brazuca lá. Tem a galera do Paraguai, que Paraguai foi o máximo também. Foi muito legal. Angola e Moçambique de novo, sempre aqui no canal. Um beijão para a galera de Angola e Moçambique. Timor-Leste e Argentina. Pô, todo mundo, cara. Muito legal estar com vocês aqui. E assim, eu sou um cara mais maduro, né, velho? Eu não estou aqui para condenar ninguém. Não existe isso, cara. Cada um tem o seu cada um. Talvez, quando ele estiver mais adulto, ele pense sobre as possibilidades que ele perdeu no Brasil. Porque, afinal de contas, o Brasil é um país continental. Mas, infelizmente, a gente tem essa síndrome do vira-lata, né, cara? E aí a gente mesmo, nós brasileiros mesmo, não acreditamos... Não costumamos acreditar no nosso próprio potencial. Você vê, por exemplo, quando eu corrijo o cientista gringo, O pessoal fica, pô, mas o cara é gringo. E daí? Mas nós também somos bons, cara. Enfim, o que eu tenho para tirar disso tudo? Ah, meu irmão, vamos viver a vida de cada um, né? Mas é preciso respeitar os fãs. Porque, afinal de contas, os fãs é quem te trazem, né? Enfim, te traz sucesso, te agradece e tal. Claro, até os haters eu tenho respeitado ultimamente. Porque já vi haters me defendendo lá contra a plataforma do TikTok. E agora eu estou verificado, eles me verificaram. E o que eu quero dizer com isso tudo? Eu quero dizer que... Muito obrigado. Obrigado. Eu vou aproveitar esse momento para dizer muito obrigado a cada um de vocês. Espero ter ensinado alguma coisa na vida de cada um aqui. Seja, sei lá, passar uma ideia de ser mais humano, ou seja, ensinar alguma coisa sobre os animais. E é isso. Eu sei que eu estou emocionado para falar. E aí a gente acaba fugindo das palavras. Mas eu queria muito agradecer, humildemente. Humildemente agradecer a cada um de vocês que está comigo nesse tempo todo, nessa jornada toda. E pode ter certeza. Encontrou comigo na rua? Me para que você vai ganhar uma foto e vai sair lá no meu Insta. Vai lá no meu Insta para você ver quantas pessoas já me encontraram na rua e saíram. Cara, é muito legal. É muito legal. Desculpa. Eu me embolei aqui e não sei mais o que falar. Muito obrigado.